Yu Yu Hakusho completando 25 anos, estou me sentindo mais velho Aquela box fantástica logo, logo já vai ser lançada Mas e esses OVAs, o que vai ser? Será que vai ser legal? Será que não vai? Se liga que eu vou falar nisso agora É estritamente proibido a reprodução dessa fita O que é isso? Cheio de detalhes, né? É, parece que não tem mesmo mais nada pra fazer, né? Fala galera, eu vou de Fuzari com mais um vídeo pra vocês Hoje eu vou falar um pouquinho de Yu Hakusho A box comemorativa de 25 anos Pra você que assistiu lá na Rede Manchete, nos primórdios, nos anos 90 Sinta-se velho agora, meu amigo Porque já são 25 anos desse anime fantástico exibido aqui no Brasil Pra você que é mais novo, não pegou essa época da TV Manchete Assistiu depois aí, talvez em DVDs ou pela internet Deve saber que Yu Hakusho é uma das obras mais legais Um dos animes mais fantásticos já criados E ano passado foi anunciado que talvez, possivelmente Teríamos uma continuação de Yu Yu Hakusho Eu dei minha opinião, disse que eu estava um pouco cético Quanto a continuações Se você curte continuações, bom É minha opinião Se você achou Dragon Ball Super muito bom Ou Boruto muito bom E eu não curti muito Eu acho ok Com exceção de Dragon Ball Super O último episódio do anime foi bem legal, né? Aquela aula, todo mundo comemorando Então aquilo deu Trouxe um pouquinho daquela sensação Daquele feeling de anos atrás de quando eu assistia Dragon Ball Mesmo assim, eu sou um pouco cético Quanto a continuações Ainda mais em Yu Yu Hakusho Porque é meu anime favorito É meu top 1 Togashi, pra mim, é um dos maiores roteiristas Que já pisou na Terra O cara tem um dom fantástico Tem dois animes aí, dois mangás Que não caem, não somem Hunter x Hunter, mesmo sem ser publicado Continua no top de vendas Lá no Crunchyroll, se você for na aba de mais assistidos Está Hunter x Hunter, sem sair um episódio ali há anos Então o cara tem esse dom magnífico De criar animes, roteiros Personagens e mundos muito legais Ué, mas se você acha tudo isso Por que você não quer uma continuação de Yu Hakusho? Simplesmente porque eu acho que não seria Togashi Que iria escrever essa continuação Se ele não consegue terminar Nem Hunter x Hunter Imagina fazer uma continuação de Yu Hakusho Não sei se ele quer revisitar esse mundo Talvez reescrever a parte ali do torneio final O torneio do Makai Que ele terminou meio que apressado Ele já estava sem aquele feeling Muita pressão Ele fez de qualquer jeito E disse que não terminou o torneio lá do Makai Da forma que queria Talvez ali com uma supervisão dele seria legal Mas uma continuação na mão de outras pessoas Não sei se teria a mesma qualidade Que já temos aí na sua obra No seu original Mas claro, não quer dizer que se vier uma continuação Não vou assistir Claro que eu vou assistir Mas como disse, um pouquinho cético Tenho que conferir pra ver se eu vou gostar Vai ter aquele feeling Que me deu há 25 anos atrás E que eu tenho até hoje Porque Yu Hakusho é um dos poucos animes Que eu pego o DVD Pra reassistir Pelo menos uma vez ao ano Eu tô reassistindo Esse anime Completinho Pego minha box de DVD E vou reassistir Esse cara aí deve tá bêbado Tá viajando na maionese Chamando o rubu de meu louro E agora dia 27 de julho Já lança a primeira parte Vão ser divididos Vão ser seccionados Pra depois fazer uma box completa Então dia 27 de julho Agora já sai os primeiros episódios do anime Com os dois primeiros movies Em Blu-ray A primeira parte que envolve ali O arco do detetive sobrenatural E está previsto pra terminar Em 26 de outubro Que é quando lança lá O arco do Makai O torneio do Makai Eu espero que essa box Venha para o Brasil Pelo menos legendada Mas seria muito massa Ter as dublagens originais Nesse remaster do anime Um pouquinho difícil Porque já perdemos Dois dubladores Da série original Recentemente perdemos O dublador Do Cuábara A voz do Cuábara Era muito icônica As frases dele A flor tem que ser de cerejeira E o homem tem que ser Cuábara Então ele acabou nos deixando O dublador de Cuábara Mas seria muito legal Se tivesse ali Pelo menos A voz de Yusuke Na dublagem original A voz da Botan Do Jorge Seria bem legal Voltar um pouquinho Com as vozes Pra uma dublagem Nessa box clássica Se vier eu vou pegar Não sei se você sabe Mas a Play Art lançou Até em alguns anos Uma box original Com os DVDs originais De Yu Hakusho Eu infelizmente Não consegui pegar na época Hoje é muito difícil É muito raro De você encontrar Essa box completinha Eu já vi um cara Que tem ela até lacrada É um item De colecionador Incrível Mas infelizmente Muito difícil De se encontrar Então se essa box Vier agora Eu não perco De forma alguma E falando dos OVAs O que eu espero Bom Two Shots É muito legal Se não me engano É no capítulo 63 Final do volume 7 Que conta Como o Hiei E o Kurama Se conheceram Exatamente um ano antes Deles encontrarem O Yusuke Naquela saga Dos três tesouros Do mundo dos espíritos Que é onde eles roubam Os tesouros Então isso acontece Um ano antes disso Quando eles se conhecem Na terra É um arco bem legal Bem interessante Mostrando como eles se conhecem E como começa a nascer Aquela amizade Meio estranha deles Mas o que mais me chamou a atenção É que vão adaptar também O capítulo 174 Sink or Swing Algo como Boiar ou Afundar Ele é o penúltimo capítulo Do mangá Ou seja Ou seja Escutem só Se vão adaptar O penúltimo arco Para um OVA Uma parte animada Significa que podem adaptar O final do mangá Para um anime Que não existe Eu na minha opinião Prefiro o final do anime Que achei bem mais legal Então provavelmente Não anunciaram Que o capítulo 175 Vai ser adaptado Mas talvez fique Uma surpresa ali Que eu acabei de estragar Agora se for verdade Então pode ser sim Que tenhamos O final original Do mangá Adaptado em OVA Seria bem legal No vídeo anterior Quando saiu Eu falei que Estava um pouquinho certo Quanto a continuações Mas sabendo Que vão ser adaptados Partes do mangá Que foram escritos Originalmente por Togashi Fico feliz De ver essa adaptação Principalmente Shushots Que é muito legal Essa parte do mangá Não tem adaptado Para o anime original E o Sinker Swing Talvez possa adaptar O capítulo 175 Também Que é O final do mangá Então provavelmente Teremos dois finais Nessa box O final da animação E o final do mangá Adaptado finalmente Para os animes E você está ansioso Se vier essa box Para o Brasil Vai pegar Vai comprar Estou muito ansioso Não vejo a hora Mas quero saber Sua opinião Você queria uma continuação De Yu Hakusho Mesmo que fosse Outra pessoa Que fosse roteirizar O que você acha Acha que teria O mesmo feeling Seria muito legal Seria cativante Podemos dizer assim Como era a obra original Deixa sua opinião Estou mandando um like Compartilha com os amigos Fiquem ligados Nos próximos vídeos Até mais E fui Fui